As marcas da violência estão no braço esquerdo de Ana Carolina Rodrigues e na perna direita de Luciara Rodrigues. As irmãs foram agredidas no último domingo durante uma cavalgada realizada na cidade de Barro Preto. De acordo com as vítimas, tudo começou quando a polícia militar começou a apreender veículos que estavam com som abusivo. Neste momento, uma confusão se formou no local. Ainda segundo as vítimas, um dos rapazes que teve o veículo apreendido começou a agredir as pessoas que estavam próximas. Ana Carolina contou que chegou a ser espancada por cerca de quatro pessoas. Um homem que ele iria me bater, mas por contra um colega meu não deixou. E começou porque estava uma festa que jamais iria saber que ia ter esse motivo de agressão. Uma festa, como diziam eles, que era da paz. Aí do nada eles vieram para cima de mim, me dando um murro, puxando meu cabelo e me dando chutes. Onde me encontrou desse jeito, toda machucada, as costas todas doloridas, sem poder me movimentar. Aí foi onde que eu parti, para cima dela também, tentando me defender. Mas ninguém consegue com quatro pessoas em cima de um só. Você afirma que foram três mulheres que participaram dessa agressão. Você tem contato com essas mulheres? Já teve algum problema com alguma delas? Não, apesar na política, porque na política todo mundo, cada um do seu lado. Elas sempre queriam pirraçar uns aos outros, mas de forma nenhuma tive discussão com ela. Nunca tive nada com ela. Ao saber da agressão sofrida pela irmã, Luciara disse que voltou ao local da festa. E também foi agredida por um grupo ainda maior. Começou a partir do momento em que eu fui perguntar para uma das irmãs dela o porquê que teria agredido a minha irmã. Ela sorrindo, chamou as outras duas irmãs. Já chegou já alterada, perguntando o que que era. Eu mandava ter calma que eu estava sendo educada com ela. Ela foi se alterando. Eu peço ao pessoal, chama a polícia aí para poder resolver a situação. Ela, polícia para quê? Se a autoridade daqui somos nós, se a lei daqui sou eu. Falei, é bom saber que a lei daqui é você, porque eu estou gravando tudo. Foi quando eu puxei o celular do bolso para poder mostrar a gravação. O marido já veio de lá para cá, arrancando o celular de minha mão com tudo. E quando eu vi, já estava no chão já, com eles em cima de mim. Ao todo foram sete pessoas. Foram quatro homens e três mulheres. Logo após essa agressão, na verdade, qual foi a sua atitude? Você conseguiu encontrar alguém que te levasse ao hospital ou você veio direto à delegacia? Então, o pessoal conseguiu me tirar de baixo desse, porque aparecia um monte de urubu em cima da carniça. O pessoal conseguiu me tirar, me pôs sentada na praça, no jardim e fizeram uma barreira. Foi quando, novamente, ela veio até a mim com um filho para me agredir. Foi quando um amigo meu falou, não, você não vai agredir ela, não. Aí eu já me sentindo mal devido às pancadas, porque eu levei bastante no abdômen, não estava conseguindo respirar direito. Fui encaminhada para o hospital. Chegando no hospital, foram ainda as três irmãs mangarem da minha cara e da cara de minha mãe, que estava com uma pressão de quase 20. Você foi atendida a que mês na cidade de Itapé? Estava em Barro Preto. No caso, lá em Barro Preto, você foi atendida? Fui lá mesmo. As irmãs prestaram depoimento na delegacia. Elas também já fizeram exame de corpo de delita em Itabuna. Durante o depoimento, mostraram como ficaram as roupas após a agressão. Revoltadas, pedem justiça. Espero que a justiça seja feita e que elas têm que tomar o lugar delas de mulher, que em Barro Preto não está tendo dominação. Que é uma pessoa que nem a mim, não caso confusão com ninguém, e elas agredir, que a justiça seja feita e que não fique desse jeito. Porque já que eles estão dizendo que são a lei da cidade, se eles fizeram isso, daqui para frente vão fazer mais o quê?